Diga comigo assim, Deus Vá na frente Irmão, aquilo que te impedia de receber a sua bênção hoje Hoje, 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 hoje Já caiu por terra em nome de Jesus Vá, glória a Deus Oh, Jesus, glória a Deus Eu te amo, Jesus Levante suas mãos aí e diga Quando você mora Diga-me o Senhor em nome de Jesus Ei Deus está bem Oh, Ele tem visto tudo, meu irmão Tudo, tudo Nunca sobe bem Sabe aquele momento que lá no chão Quando você chora, chora Dizendo, meu Deus Até quando eu vou ficar esperando? Deus diz pra você, hoje Sabe quem diz? Eu senti o teu Amém Ele está te vendo, Ele está te ouvindo Plame, 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 plame Mude esse incipiente Sabe por que eu digo isso pra você, meu irmão? Isso não combina com Abra, glória a Deus O teu caminho é Certo, valente do Senhor Nesta batalha, Deus é meu amor E o que é que Ele faz por você? Deus vai na frente quebrando É o seu Deus Estude, você vai na frente quebrando A batalha, Deus é meu amor E a batalha, Deus é meu amor De que é o teu Justo a força que você tem Não tem de transporte nem de mim Se Deus está à tua frente, você, você, você pode te dar Adore esse nome que te faz triunfar Adore todo o tempo e nunca pare de louvar Que seja simples, o tempo eu vou O céu tem o estar São tudo exaltado, magnificado 24 horas, Senhor, adorado Entre o coração e o amor, meu irmão Eu amido para Deus e É que você está aqui nesta noite, meu irmão É que você está aqui com as mãos levantadas Já está trabalhando em uma fonte No dia 5, semana 5 Oh, meu irmão Isso não combina com você As elencas podem até mim, mas Deus vem e pode todas elas Deus está com a minhações lágrimas Deus está com você, com os filhos Ele está com você Na sábado, você já é vencedor Somos vencedores, Deus vai à frente quebrando tudo Destruindo as muralhas, perturbando os últimos A adora que está nessa noite, Deus vai à frente quebrando tudo Você, você, você pode estudar Adore esse nome de paz Adore todo o reino do trabalho de orar Que seja simples o teu amor O cérebro estará o teu amor Santo exaltado, lágrima e praia 24 horas tem o meu coração Entre o coração do homem e o irmão Teu amigo, meu peixe Adore esse nome de paz Adore todo o reino do trabalho de orar Que seja simples o teu amor O cérebro estará o teu amor O cérebro estará o teu amor O cérebro estará o teu amor Em meu coração do homem e o irmão Meu amigo, meu peixe Levanta suas mãos e adore, adore, adore Adore este Deus Diga glória a Deus, glória a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aplausos 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 Aplausos